E aí, gente, tudo bom? Tô aqui, Pet Shop Liliboo, o Fred Tudo bem, Fred? Beleza, Davi? Tá devido, beleza? Bom, hoje tá bem movimentado também É como sempre, né, Fred? Toda segunda-feira aqui é uma loucura, Davi Por causa da nossa promoção Toda segunda-feira nós damos 30% de desconto pra pagamento em dinheiro Legal isso, hein? Então pode vir pra cá, o banho fica E a qualidade a gente mantém Abre ali, abre ali pra gente mostrar só um pouquinho Eu sei que tá um barulho, o pessoal tá secando o cachorro Mas, ó, tô vendo que é o cachorro de grande e forte E é vazio ali, ó Estamos com uma dona, você dando um banho nela E o Christian tá fazendo a tosa da raça de um West Boa, já deu um oi ali pra nós Boa, agora vem cá, deixa eu falar o seguinte Bom dia, tudo bem? Eu gosto muito de mostrar aqui, Liliboo Você tem algumas promoções Você tem uns parceiros muito fortes também, né? Exatamente, como a gente consegue comprar uma quantidade muito grande A gente consegue ter um preço excelente Legal Então esse aqui é o tapete higiênico da Super Secão Com 30 unidades São as últimas unidades que nós temos Preço especial, Davi A pessoa tem que ligar e falar que assistiu Fala que vê esse vídeo Exatamente Boa, fala que viu a gente aqui R$62,90 Gente, esse preço é pra você que fala aqui Vê esse vídeo R$62,90, ninguém tem esse preço Muito bom Tapete Super Secão com 30 unidades Legal, aqui ó Beleza? Esse aqui é um medicamento, é isso? Isso é o Apocuel Isso é um medicamento excelente Cachorro que não tem muita coceria Então é bom você consultar o seu veterinário Perfeito Mas é um medicamento que a gente também tá com preço super campeão O Apocuel Esse aqui é o 3.6 R$159,90 Boa, ok E cobrimos qualquer oferta de lojas pessoa física Você entendeu? E esse aqui é o 5.4 R$179,90 Perfeito, muito bem Vamos mostrar isso aqui também São algumas coisinhas que chegaram aqui durante a semana Legal, Fred Olha só essa escadinha Que legal Cara, muito legal Muito legal Pra você que já tem aquele cachorrinho com um pouquinho mais de idade Sim Tá caçadinho Você vai ali ou coloca aqui encostadinho pra ele subir no sofá Tá caçadinho na sua cama Evita de dar aquele pulo Poder machucar Exatamente Muito legal Muito legal Fred Outra coisa que eu queria mostrar Nossa, olha isso aqui que legal, Davi Chegou essa nova coleção de colchonetes São lindas as cores também São estampas diferentes É verdade Muito legal Show E o detalhe, Davi Olha Zíper Ah, isso é muito legal Normalmente esse tipo de colchonete não tem zíper Ah, não tem zíper? Então você tem obrigado a lavar a peça inteira Perfeito Nesse caso você consegue tirar e lavar a capa dela, tá vendo? Muito bom Tem zíper no meio Olha, tem até aqui na lateral aqui Tem um zíper aqui E tem zíper do outro lado Cara, fantástico Tamanhos P, M e G Um belo produto Olha que estampa bacana Aí tem uma outra diferente aqui Olha que legal essa também Então tem os tamanhos P, M e G Olha só, tem as maiores aqui também Bem legal, hein? Bem legal E assim Gostei muito do detalhe do zíper na lateral e tudo Exato Isso aqui, depois você lava só a capa Você coloca a capa pra lavar de manhã Na hora do almoço, tá certo Show de bola Bom, você sabe que a Lilibu fica aqui em Santos Em Minas Gerais também Pô, Minas Gerais Em frente ao Tênis Clube Casa de Esquina Pro estacionamento aqui no fundo da loja Muito bom Telefone 3222-7495 3223-8409 Fala que viu esse filme Você aproveita as promoções E a segunda-feira também tem promoção Que legal 50% de desconto para banho, hein? Vem pra cá Pagamento em dinheiro, não esquece Lilibu Pet Shop Há 20 anos cuidando do seu pet Olha, aguarde o próximo filme Que tem muito mais novidades Valeu, obrigado, Fred Valeu, David Lilibu, vem pra cá